Música Charles, qual é a importância de debater a reforma da Previdência? Bom, muito bem, a Previdência Social é um sistema que está inscrito na Constituição Federal como um direito social fundamental, que tem a ver com justiça social, com a promoção, a redução da desigualdade. Então, mexer com a Previdência sempre é de interesse de toda a sociedade brasileira, principalmente essa PEC 06, que o governo Bolsonaro apresenta, que de fato destrói esse sistema de Previdência Social, então é fundamental o que a gente discuta. E a reforma tributária solidária é uma alternativa a essa proposta do atual governo? Ah, sem dúvida. A Fena Físico e a Anfip apresentam para a sociedade uma proposta de reforma tributária solidária. O que quer dizer solidária? Por que a gente incluiu a ideia de solidariedade no sistema tributário? Porque no Brasil o sistema tributário é profundamente injusto, ele recai mais sobre as pessoas de baixa renda e de média renda e poupa as camadas mais altas, os mais ricos do país. Então, os mais ricos precisam ter mais solidariedade com o pagamento de impostos para que a gente construa uma nação menos desigual. Então, é o que a gente apresenta como alternativa. Ao invés de tirar a solidariedade do sistema de Previdência, que é o que o governo Bolsonaro apresenta, a gente precisa preservar a solidariedade do sistema previdenciário e incluir solidariedade no sistema tributário. É o que a gente quer debater com o país. Legenda Adriana Zanotto